Vamos ver, deixa eu testar esse modo cinema aí, que legal Rapaziada, você vê muito ainda mais um vídeo Acompanha a joia Beleza, horroroso Acompanhe Rapaziada, é o seguinte, tem a playlist desse carro aqui no canal É, tem a playlist desse carro aqui Por que eu tô gravando esse carro hoje? Chega aí meu amigo Omo Acompanha, manco, chega aí meu amigo Cawamanco É o seguinte, rapaziada, esse carro aqui, tudo que foi feito até agora, foi gravado aqui no canal Acho que o último vídeo dele, foi do escapamento Certeza, que a gente tava andando na... Fui fazer no mapa, cara Ih, verdade Fui fazer no mapa de fogo Verdade Quem quiser ver fogo, olha lá o vídeo, foi pesado Eu tinha esquecido desse vídeo, tem, é Esse vídeo é um vídeo interessante É vídeo que a gente vai passar o mapa desse carro aqui E testa ele já passando dinamômetro, né? Isso Já passando dinamômetro, então é um vídeo interessante Parece que tem RS Que eu faço andando Parece que tem RS E gosta da preparação, vai fazer uma preparação Não sabe o que vai fazer Assista esse vídeo aí Que vocês vão ter uma noção Esse carro já tinha um mapa Que o rapazinho não sabia E no dia ele passou outro mapa Que é o mapa que tá aqui hoje Mas peraí Daquele dia pra cá, o que você fez? Repara que ela passou É que tá, rapaziada, vocês estão ligados, né? Nós estamos em Curitiba Chove, para, chove, para A coisa é você clama pra ele ali, ó Ele que lava o carro É Onde nós estamos? Na Dulce Melhor estética automotiva de Curitiba Cole Depois nós fazemos um marque Coloquei a saia lateral nele Essa peça aqui Pintado na mesma cor do carro Acho que não dá pra ver agora Porque, né? Tá só o pó É Outra coisa, rapaziada Esse carro aqui No vídeo ele fica preto É preto Mas não é preto Ele é Como é que eu posso dizer? Como é o nome da cor? Marrom É um marrom Que furta pra cinza E pra É muito louco Beleza Aí ficou show Puta Os caras são bons mesmo, cara Trabalha Não é porque eu invadi Aqui que você pode trabalhar, tá? Não sei se dá pra ver Aqui, ó Não dá bizu aqui, tira a mãozinha Aí, ó O bagulho, ao mesmo tempo que é marrom, é cinza e é preto Como que é a cor? É preto nacre Preto nacre Sai lateral e soltei o front-link E o aeroporto? E o aeroporto já tinha gravado, Jacão Não Já? Não Fala que não, cara Não lembro, tá bom, não lembro Quem viu esse vídeo aí, comenta aí Eu não lembro Rapaziada, esse aeroporto, essa lateral E o, como que o nome diz que menina da frente? O front-link O front-link foi feito lá em casa, quem fez foi meu irmão É Pra quem acompanha aí no Instagram Se você não me segue no Instagram, me segue no Instagram Tudo isso aqui eu postei lá conforme ele estava fazendo Então ele deu uma ajeitada no aeroporto, né Que não salvou muita coisa, né Já vamos explicar essa história aqui Mas, esqueci o nome de novo Sai lateral Sai lateral e o front-link aqui Deu certo, né Deu certo Aparentemente, deu certo Isso aqui é uma peça pronta, né É, o front-link eu comprei de outra marca Da Dreadworks Só mandei pintar da cor do carro também A saia lateral Que eu que desenhei E o aeroporto também Que eu fiz o que produzir Que eu fiz o presente Tá, já vamos chegar Já vamos chegar nessa parte aqui Tá, então da última vez pra cá Foi só isso, né E o mapa Que agora tá Outro mapa Mas já tem o vídeo, né É É isso Basicamente isso Rapaziada As rodas Tem vídeo montando as rodas Tem uma pezinha Quem precisar de adesivo aí, ó Flavinhos Store Fez o adesivinho dos RS aqui, ó Certinho E a testeira logo Que eu fiz pro carro também Vamos ver Todo adesivo que eu tenho aqui Ela faz Fizer uma testeirinha aí, ó Underground Só Chamar ela no Instagram aí Bom, rapaziada Tudo desse carro tem gravado aí Escapamento A roda Os apliques lateral Dianteiro Aerofólio Dizia ele que já tem Mas Agora vamos chegar nessa parte do aerofólio Que antes de qualquer coisa Vai, fala você Finge que eu não sei da história Seguinte Eu projetei isso aqui Desenhando o computador Láfólio pro RS Peguei do Golf GTI Peguei do Focus RS É E Coloquei o RS ali E fui modelando em cima Tentando encaixar pra ficar legal Porque tu não dá pra chegar Com o do GTI e colocar aqui Esse corte central Eu fiz com base no do GTI Mas tipo Igual eu falei Não dá pra chegar com o do GTI E encaixar Que ele não vai ficar legal Então o que eu fiz Eu projetei ele Aí Paguei alguém pra produzir Só que Não deu boa É Não deu boa Deu problema Atrás do problema Molde que dava errado Funilheiro que Não fazia o esquema É Foi uns Dois anos aí Gastando dinheiro Gastando dinheiro Somar tudo que eu gastei Eu gastei nove mil Pra fazer o serofólio Eu cheguei ao ponto Eu falei assim Chega Não tenho mais dinheiro Eu tinha gastado Que eu tinha Que eu não tinha Pra fazer ele Explicando o porquê Do nove mil agora Se não os caras Os caras vão te zoar Isso aqui foi projetado No computador Foi feito o molde Foi tipo assim Saiu nove mil Mas ele poderia fazer Mais quantos desse aqui Com o molde Quando quisesse É O molde Dá pra tirar mais um monte de peças Só O que acontece Não foi um molde Que foi nove mil Entendeu Foi alguns moldes E os nove mil Foi tipo assim Os cinco caboclo Pegou pra fazer o serviço Entendeu Cada um Foi pagando Explicando melhor Você gastou nove mil Pra desenvolver uma peça Que você poderia vender Pro resto da vida Você tem a O molde Exato Então não é por causa de um Rapaziada O preço de um Foi o preço pra fazer mil É Tá ligado Foi os nove mil Pra você fazer um Pra você fazer cinquenta Tá ligado Porque ele que fez Desenvolvido Por esse camaradinho aqui Bom Não ficou cem por cento Vamos dizer que ficou o que? Um Noventa? É Noventa por cento Por conta que o molde Ficou torto Daí foi feito de fibra Foi feito errado O que 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 fez? Deu fundo Lixou Prime Massa E pintou E foi o que deu pra salvar Desse aerofólio aqui Então Quem comentou aí no Ah não É verdade Verdade Tem o vídeo Porque comentaram Perguntando Desse aerofólio Agora que eu lembrei Então algum dos vídeos Apareceu o aerofólio E o cara Perguntou E se tivesse pra vender Ele ia comprar Ele falou O dia que ficar pronto Eu vou comprar Teve uma galera Que me procurou Atrae aerofólio E fala a verdade Eu tentei Eu tentei Eu gastei o que eu tinha O que eu não tinha pra fazer Eu só não fiz mesmo Porque Eu não achei Quem era competente Pra fazer Eu precisava Desenvolvir Uma grana maior ainda E eu não tenho essa grana agora Até Acho que vai comentar Meu xodazinho Tá vendo Então vai ter duas unidades Pra que tá nesse carro E de um pé lá de São Paulo Que me emprestou o carro Alguma Acho que foi uma semana Eu acho Pra eu desenvolver Lá em São Paulo Porque quando eu consegui Resolver aqui no Paraná Tive que mandar lá pra São Paulo Pra fazer E mesmo assim Se No começo Tivesse Pego um Profissional Mesmo Tinha ficado bom Poderia revender Mas fazer o que? Bom Ele não mudou nada Nossa senhora Esse cara Fala de trabalho Não Ele até botou Olha a luva dele Pegou de fundo Ele não mudou nada Ele não mudou nada Dá um tchauzinho Bom Vamos fazer um ensaio Sensual agora? Pode ser Bora Puxa Bom Olha que tempo é hoje Você quer me dar alguma coisa? Não né A gente já falamos tudo né Você quer falar O que que tem o carro agora? Finge que isso aqui é um anúncio O que o carro tem? Tá Vai que o cara que vai comprar Tá assistindo? Tá Aqui ó Vou começar por aqui Aqui a gente tem Um intake da RCI Tem um filtro de ar do Lusian O que acontece? O filtro de ar desse daqui Original Ele é muito grande Esse aqui ele já é cônico É um pouquinho mais cônico Então é por isso que eu troquei por ele Que nem não pega O outro tava começando a amassar Aqui Não sei se vai dar pra ver Aqui embaixo tem o short shifter dele Não Pera aí Essa pecinha com dois parafusos pretos Que tá aparecendo aqui ó Ah pode ver lá Né Aí ele tem Catch the LED Ah a melhor pergunta é bastante Esse aqui é o porta fusível do som Tá É que é bonitinho né É bonitinho Agora fica muito pronto Tá limpinho Tá bom Mais um Mark Se vocês precisarem de alguma coisa Procure o luvinha rosa ali É Que ele dá um jeito pra você Oi Gui Oi Ak Catapimbas Dos dois lados Cancela Bom rapaziada Esse aqui é o primeiro adesivo do canal Esse aqui é o primeiro Esse daqui é o intermediário Tem mais um depois desse daqui Que ele é o fundo preto Puta Os caras da Renault É sacanagem não pintar o capô por dentro Não O cofre também Dá uma olhada Eu tinha um 2015 E era pintado Era mó daorinha Aí mudou Acho que foi no face lift Que mudou E daí eles pararam de pintar É Então Vocês que tão vendo aí rapaziada Isso aqui é original tá É Não é Só essa Essa gambiarra aí Mas aquilo ali foi um Aqui não Um zoom Foi um Uma luta consegui aquele adesivo ali Dizem que ficou tudo errado Não Mas tá aí Se quiser procurar o canal dele lá Tá bom Parta do meu adesivo Vamos continuar É Vamos do outro lado Faltou alguma coisa daqui não né Aqui não Prontos Vamos lá por fora Põe a gente ali dentro Roda Então Isso aqui é uma Advan Advan Race RG3 É difícil pra caramba Você achar essa roda No aro 18 4 para 100 Você até acha Mas é por ação da Volkswagen É Você vai achar também No aro 17 Dificilmente O que você mais vai achar Vai ser aro 15 Tá com um pneuzinho 225-40-18 Pastilhazinha Não sei se vai dar pra ver ali Dá Dá brembo Na dianteira Dá brembo de cerâmica E Aqui na traseira A gente tem Feroso de cerâmica É muito bom também Não tem da brembo na traseira? Não tenho Não achei Bom Mas quem tá ligado aí É bom pra caramba A altura É Ele tá com mola aí Já usei o dos pés Mas Achei a eba mais confortável Tudo mais Cadê ele mudando pra ele É Esse carro Né É a mais brava né Não tem jeito Mais uma vez Ah vou tentar mostrar aqui Montada ali Bastela Assistam o vídeo Desse escapamento Que vocês vão ver Rapaziada Tem um carrinho novo aí Que eu vou Postar lá nos stories Um GL Pra montar as capzinhas Também lá no Bastela E Admin Luzira de novo Que traseira Como é que chama Máscara negra Escurecer as lanternas Mestre Tá lido? Oi Irã Olha meu galera Tava falando aqui Nesse serviço Já faz a marquetada Também aproveita Tá pessoal Tudo bom? Tá Esse aqui foi feito Envelopamento Máscara negra Nas lanternas Tá Foi feito Envelopamento Dos lobos Da frente De trás E também Foi feito Envelopamento Máscara negra Na pista Do retrovisor dele Ah pode crer Daí parece que é claro Mas tem que colocar Um RS Que tá cromadinho Pra vocês verem De perto Depois eu mando a foto Lá do Isso aí Pisou do homem Tá aqui na dúzia Tá aqui na dúzia A gente faz Um pré-orçamento Pra vocês aí Que top Isso E foi feito agora O passatão ali né Sai daí cara Sai daí cara Você apontou pra mim Não Aí ele fez você O seu Energonhinho Aí aí Foi feito o passatão Esse aqui Foi feito Envelopamento Completo Ele era bege O cliente queria Numa cor bem específica Uma cor que Não tem no mercado Foi feito O material importado O material da Retrama Foi feito O envelopamento dele A troca do farol E a pintura Da grade frontal O carro tá Recebendo alguns Retoques agora Ainda falta Fazer a A regulagem Do carburador Pra o carro Poder sair rodando Tranquilo Nas ruas do Curitiba Top Tisou dó Ele tá aí Ô Para de graça Cara Para de graça Cara Caminhadora aqui Tá Voltando aqui agora Rapazinho Explica essas faixas Aqui pra nós Essa faixa O aeropólio O aeropólio tem mais um em São Paulo Que tá com um PA com RS Prato Front Leap É o Dreadwork Se vocês quiserem aí Se vocês conseguem achar no mercado E Bom Não A pena A pena que eu não vou poder mostrar pra vocês Mas Quem for aí de Curitiba Quiser ver o carro E aproveita e ver o som também Bom rapaziada O som não adianta Você vai ligar aqui Vai escutar aí Mas Qualidade no vídeo Não tem nada a ver uma coisa com a outra Não vai conseguir ver o grave Nem nada Ah Uma coisa legal é isso aqui Falando do som mesmo Galera Tem problema Colocar subwoofer Porta-malas Ficar espaço Aqui já não tem esse problema Aqui tá o aeropólio original dele Tem que comprar Pode escolher qual que quer ficar Mas o subwoofer dele Tá Aqui dentro do step Não sei se vai dar pra ver Quebra tudo Você saca o step ali A afiação dele no lateral Tá ali dentro Pra não preparar um espaço No porta-malas Bom rapaziada É isso Se você quiser ver Mais detalhes desse carro Tá aí no canal Tudo que vocês imaginarem Tudo que a gente fez Um passo a passo Esse aqui Eu acho que vai ser o último vídeo dele Que O carro igual eu falei Está à venda É isso aí Acho que esse aqui Foi o primeiro carro Que eu gravei De entrevista Vou colocar um pedacinho aí Tinha Mais vídeos já no canal Tinha playlist do Opala Já Tinha vídeo do Omeg Tinha outros vídeos Só que Não em forma de entrevista Tipo Esse vai ser o carro de hoje Acho que esse foi o primeiro carro Tipo Hoje vamos gravar esse carro Então esse foi o primeiro carro Que eu gravei Vocês viram que tem o primeiro adesivo Ali no Escondidinho E esse vai ser o último vídeo Eu acho É Tá nada Quem tiver dúvidas De qualquer coisa Não só Desse RS Mas de RS mesmo Pode chamar na página Que eu tira dúvida Ainda vai ter bastante conteúdo Fiz um ensaio lá Com o carro Então entrevi um vídeozinho Tive uma foto legal Então ainda tem bastante conteúdo Pra ele Mesmo se eu vender ele Então foi a coisa O carro vai ter ido embora E vai estar postando coisa ainda É Bom, rapaziada Então é isso Vamos Parei a sair de fundo agora Mas não gravamos assim Rapaziada Já se inscreve Deixa o seu like Tamo junto Qualquer dúvida do carro Comenta aí Eu mando mensagem no Instagram Que é muito mais fácil No Instagram É isso aí Muito obrigado Por ter chegado no teu carro Cara Prazer E é nóis Fica aí com a playlist Ah, na playlist do Sandero Que no caso Do RS, meu RS, meu Na playlist do RS Tem o RS daquele cara lá O antigo, né? Tem, é Agora tem outro Dá pra gravar também É que ele vendeu um E comprou outro Mas no caso Tá vendo? Aí isso acontece com o dono do RS Você vende um Fala Vou pegar um carro diferente Aí você vai dar pra isso Sempre volta pra isso Não faz besteira Deixa a mulher mesmo Vídeo aí Do carro dele É, vamos gravar Bom, é isso rapaziada Ó aqui ó Também aqui ó Pra ficar registrado aí Pronto Faz tem marketing agora No final do vídeo Aproveita Melhor estética automotiva De Curitiba Com os preços acessíveis E sendo Inscrito aí do Vitinho Tem um descontinho especial Olhem aí Polimento, vitrificação Caralho, cara E tudo Bom, rapaziada No Instagram O link na descrição do vídeo Vai ter o perfil de todo mundo Então lá é muito mais fácil Claro que Tudo isso aqui saiu antes de lá Então por isso que é mais fácil lá Então vai estar o Perfil do carro Perfil do carro Da 12 Demorou? Não sei se tu manda Velouro pra mim É junto Tem também A gente manda lá Tá tudo junto Tem isso aí rapaziada Já se inscreve Deixa o like Tamo junto É nóis O que assim? Tempor É... Tchau É... Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri